Uma língua é muito mais que um fenômeno da comunicação, imprime nossos valores, nossa cultura, nossa identidade. E na semana em que é celebrado o Dia Internacional da Língua Materna, o programa Iluminuras de hoje abre as portas para a língua materna e a tradução literária. Eu converso com dois especialistas no assunto, o latinista Paulo Roberto e o tradutor Henrique Siverschi. Eles vão falar sobre a importância da preservação das línguas clássicas, a ligação entre a tradução literária e a arte. Mas antes da conversa, você confere agora uma breve reportagem sobre a iniciativa da Unesco, que estabeleceu o Dia Internacional da Língua Materna. A data 21 de fevereiro foi instituída em 1999 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. O Dia Internacional da Língua Materna nasceu com o intuito de proteger todas as línguas faladas no mundo, honrando tradições culturais e respeitando a diversidade linguística. A ideia é promover o multilinguismo. A data é comemorada por todos os países membros da Unesco. O programa começa com o latinista e professor da Universidade Federal de Jatai, Paulo Roberto. Paulo, muito obrigada pela sua participação conosco em primeiro lugar. Muito obrigado. Fico muito honrado com esse convite e oportunidade de falar um pouquinho sobre as línguas clássicas, sobre o latim e a importância. Você é especialista em literatura clássica e latim. O latim é uma língua morta. É uma língua morta, mas não está enterrada, é isso? É, morreu, mas continua aí. É mais ou menos como a árvore que morre e a madeira vira isso aqui. A gente continua usando. Então, o latim deixou de ser falado no século V, mas até o século XVII ainda se escrevia muito em latim. Quase tudo que se escrevia, se escrevia em latim. Então, houve uma opção aí da civilização ocidental, essa civilização que a gente carrega, a que a gente se associa. Houve uma opção por sustentar o latim como língua e como cultura. Segundo a Unesco, 600 línguas são faladas em todo o mundo e, infelizmente, a cada duas semanas, pelo menos uma delas. Elas são extintas, elas acabam, elas morrem. Por que isso acontece na sua avaliação e como preservar? Qual a importância? O estudo do latim e da história do latim nos mostra muito bem como uma língua desaparece, como uma língua se transforma e como uma língua é conservada. O português é derivado do latim, é derivado de uma variante do latim, que é o latim vulgar, que é aquele latim que não se tentou conservar formalmente, mas acabou se conservando informalmente, porque aquela comunidade ali continuou de alguma forma. Enquanto que o latim clássico houve um esforço escolar, institucional, para sustentar aquela língua. Como aconteceu em outros exemplos, a gente pode citar aqui o hebraico, que é a língua oficial do Estado de Israel, que é uma língua que foi sustentada durante séculos por comunidades específicas, para que quando houvesse o Estado de Israel, aquela língua fosse reestabelecida. Então tem que haver um esforço de Estado, tem que haver uma vontade da sociedade para que aquelas línguas se sustentem. Quando a gente tem um genocídio linguístico, quando a gente tem uma língua desaparecendo, a gente tem uma cultura que está desaparecendo. Essas culturas, para que aquela língua desaparecesse, é porque essa cultura não teve voz. Não foi dada voz a essa língua. Não foi dada voz a essa cultura. Essa cultura não teve voz, não teve chance de sustentar a sua língua. O latim, o latim tem voz até hoje, falamos que ele morreu, mas não foi enterrado. E vimos em várias áreas, no direito, o direito diariamente a gente encontra aí na própria TV Justiça, ou em outros diálogos de juristas, é um exemplo de que ele está no dia a dia mais forte do que nunca. O Brasil optou por seguir a linha do direito romano. A nossa sociedade fez essa opção. E ao fazer essa opção, a gente optou por sustentar certos valores, certos conceitos, certos procedimentos. Quando você diz indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu, você está sustentando um princípio de direito, um princípio de justiça. E qual é a melhor maneira de você sustentar esse princípio de justiça? Sustenta aquela palavra, sustenta aquela frase. Uma expressão latina que se usava em relação ao direito é dizer que tal coisa está gravada no bronze. Está gravado no bronze quer dizer que não pode mais ser alterado. Então, a nossa sociedade optou por gravar certas coisas no bronze, conservar certas coisas. O direito é uma linha da nossa atuação, onde os valores da antiguidade clássica são preservados e cultuados. Onde houver esse esforço e essa atitude de sustentar uma língua, de sustentar um elemento cultural, você vai perceber isso continuando. Vamos falar um pouquinho sobre tradução agora. A tradução literária, ela não é uma mera reprodução linguística. É bom a gente deixar claro isso. É um trabalho muito mais amplo, que requer uma dedicação imensa. Como é que é o trabalho? É, quando a gente fala de tradução, a gente tem aqui o exemplo do Paulo Rona. Eu trouxe um dos vários livros que ele tem sobre tradução e ele cita vários tipos de tradução. E o Paulo Rona, ele se especializou na tradução literária. É esse livro aqui do Paulo, Pois É, que é uma seleção de artigos e ensaios do autor que é quase que uma bíblia, né? Nessa área, referência. O Paulo Rona tem vários livros sobre tradução. Ele é meio que uma referência, quando se fala em tradução literária, das várias formas de tradução. Ele se especializou em traduzir literatura. Eu acredito que a palavra-chave, quando se fala em tradução, é intimidade. Você precisa ter muita intimidade com as línguas que você está tratando. Você precisa ter muita intimidade com o gênero textual que você está trabalhando. Muita intimidade com o assunto que você vai traduzir. E, se possível, intimidade também com os autores. Então, se você vai fazer uma tradução literária, você tem que ter intimidade com a literatura. Se eu vou traduzir uma poesia de uma língua qualquer para a língua portuguesa, eu preciso, primeiro, conhecer muito bem os poetas da língua portuguesa. Como os poetas da língua portuguesa escrevem. E aí eu vou conseguir fazer uma tradução de uma poesia de uma outra língua para a língua portuguesa. E qualquer gênero textual vai ser da mesma forma. Se eu quero traduzir um romance de qualquer língua para a língua portuguesa, preciso entender como é que os romancistas da língua portuguesa escrevem. Você já se deparou com uma obra que percebeu ali que tinha alguma coisa diferente, estranha, que fugiu ali da originalidade da história, do texto? É, tem muita tradução que escorrega. Muita tradução que escorrega, por vários motivos. Mas o principal que vai levar o tradutor a errar é o problema dele em relação com a língua de chegada. Então eu vou ver traduções do latim para o português e eu vou ver esse cara que no português ele fez uma avaliação incorreta do uso dessa palavra aqui. Ele usou uma palavra menos polissêmica ou mais polissêmica, ou ele usou uma palavra que vai dar uma conotação que o original não tem. Então o conhecimento que você tem na língua de chegada vai te orientar sempre. E também tem o problema das adaptações. Você tem conceitos de determinadas línguas. Se a gente estiver falando do latim, a gente está falando de certos conceitos que têm 2 mil anos de idade, por exemplo. Então tem conceitos que são complexos, que exigem um conhecimento mais profundo do contexto onde aquele conceito surgiu. E quando você quer trazer aquilo ali para o português, você precisa também ter um conhecimento muito profundo do contexto onde aquele texto vai ser empregado. Entre tantas obras aqui, o seu livro, Discurso e Ideologia na Obra de César. Paulo, conta para a gente um pouquinho aqui. Esse livro é derivado da minha pesquisa de doutorado, que é um trabalho de análise do discurso. E a análise do discurso trabalha muito com retórica, trabalha muito com política, trabalha muito com discurso de político. E eu falei, poxa, César, político, latim, orador, escreve obras de história. Olha que coisa interessante. O cara é um general, o cara é político, vai escrever história. Tem que ter muita coisa aí no meio para ser analisada, para ser criticada. Então, eu não poderia perder essa oportunidade de pegar toda essa informação, comparar isso com o texto e, na tradução, fazer essa crítica, fazer essa análise, buscando, extraindo, que é um trabalho meio que de garimpo ali, de você ir mexendo no texto para ver o que sai dali. Quanto tempo que você leva, em média, para começar a entregar uma tradução? Eu sei que vocês já tenham ela encomendada para 2020. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma edição francesa, uma tradução do latim para o francês, de um volume das Cartas de Cícero, que foi um autor que viveu mais ou menos ao mesmo tempo que César. E, para a gente poder abordar a obra, a gente tem uma pesquisa de mais ou menos um ano a seis meses, que é uma coisa que eu já fiz até alguns outros artigos a respeito. Para você poder abordar a obra é de um ano a seis meses. Para fazer a tradução é mais um ano. Só no texto, só na língua. E aí, depois, leva mais seis meses para você ver detalhes filológicos, comparar com outras traduções de outras línguas, de outras épocas. Então, ali, mais ou menos, com um ano e meio, dois anos, você já pode entregar, por exemplo, para uma editora um trabalho de tradução de uma obra clássica. Paulo, qual é a importância da tradução de línguas antigas, línguas que já foram extintas, né? Qual é a importância para a manutenção da história, da cultura, da disseminar essa informação, não deixar morrer? A questão é exatamente se você vai deixar morrer ou não. Quando você tem uma obra antiga e você não conhece aquela língua, é como você receber de herança um cofre e não ter a chave daquele cofre. Eu não posso permitir, nós não podemos permitir, que as futuras gerações não tenham acesso ao mero, não tenham acesso a Cícero, não tenham acesso a Tácito, não tenham acesso a César. Isso é uma herança. Nós temos direito a essa herança. Nós temos direito a esses textos, nós temos direito a essas obras, a esse pensamento. É a nossa cultura. É o tal do patrimônio da humanidade. É como você ter as pirâmides e você colocar um domo ao redor e não deixar ninguém chegar perto. Nós temos direito a essas obras. E como é que a gente vai poder acessar essas obras? Elas precisam ser traduzidas. São línguas clássicas que são usadas em várias áreas. Falamos aqui do direito, mas temos também física, medicina, né? A medicina, nas ciências, na geografia. Existe o interesse, sim. A antiguidade gera o fascínio, gera o interesse. O clássico gera o fascínio. E a presença do latim na cultura brasileira é muito forte. O Brasil sustenta muito, muita coisa do latim. E as pessoas têm todo o direito de se deparar com o latim e pensar, não, peraí, eu quero saber o que é isso. Por exemplo, você fala no dia a dia que as pessoas têm uma convivência. Para a gente finalizar aqui, dá alguns exemplos. Quando se fala em história da Idade Média, quando se fala em história das religiões, história da ciência, você tem ali Descartes, você tem Bacon, Newton, Galileu, Copérnico, Kepler, todo mundo escrevendo em latim. Então, em algum momento, você está estudando, você está lendo e vai aparecer uma citação latina ali. Expressões, tem uma grosso modo. Grosso modo, uma expressão que a gente usa o tempo todo. Tem gente que nem sabe que é uma expressão latina, né? E é interessante que no português a gente tem essa diferença. Existem expressões que vieram do latim e existem expressões que são o próprio latim, literalmente ali. Essa, por exemplo. Grosso modo, é latim. Grosso modo, é cuiprocó. Cuiprocó é latim, é o latim puríssimo. É o quê? O significado? Cuiprocó quer dizer esse por aquele, uma coisa por outra. É quando você confunde algo. Você acha que é uma coisa, mas é outra. Mas as pessoas usam, ah, teve uma confusão ali. É um cuiprocó, né? Achou que era um, mas era outro. Achou que era A e é B. Então, são termos que estão o tempo todo acontecendo, né? Se a gente for falar do grego, a gente tem a tragédia, a gente tem a comédia, né? O melodrama, né? São termos que estão sendo usados o tempo todo ali. E se a gente for entrar em política, então, a própria palavra política, né? A gente vai ter sempre um apelo aos valores da República Romana, aos valores das democracias gregas. Então, esses termos, eles estão aparecendo o tempo todo, né? Nós temos o direito de nos apropriar deles. Maravilha! Paulo Roberto, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas, esclarecimentos. Aprendi um monte de coisa aqui, quem está em casa, com certeza também. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço e agradeço pela oportunidade de trazer um pouco mais de informação, né? Que é da língua, que é das línguas que estão aí nos cercando e à nossa disposição. E o programa faz agora um breve intervalo. Não saia daí porque o Iluminuras volta já. Estamos de volta com o programa sobre tradução literária e língua materna. Agora, no segundo bloco, ao meu lado, o professor da Universidade de Brasília e tradutor Henrique Sivierski. Muito obrigada pela participação do senhor em primeiro lugar. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Quais os principais desafios nessa arte de traduzir? O tradutor precisa conhecer o melhor possível, o original, para depois dar-lhe a vida, a outra vida, a nova vida na outra língua. Então, é um trabalho de uma leitura, de uma leitura cuidadosa, uma leitura mais profunda. Porque nós temos algumas teorias, práticas de tradução, em que se pensa que a tradução, a obra literária, precisa se acomodar com a língua da chegada. E uma outra prática e teoria da tradução, pensar, fazer com que o autor polonês, através da minha tradução, faça uma viagem ao Brasil, com essa especificidade, à medida do possível, da cultura que tem gerado esse poema. Do ambiente brasileiro, porque traduzir é fazer essa viagem. E o leitor, através da tradução, também pode fazer. Porque se eu traduzir, vamos pensar, por exemplo, das traduções de Dostoyevsky. Durante muito tempo, as traduções de Dostoyevsky, baseadas nas traduções francesas, foram indiretas. Foram traduções que nós chamamos, com o termo, etnocêntricas. Quer dizer, foram adaptadas à linguagem, às expressões, às especificidades da língua portuguesa do Brasil. Quer dizer, as especificidades do russo foram apagadas, do contexto, inclusive, para que o leitor pudesse ler essa tradução, assim como ele lê, por exemplo, Machado de Assis. A nova tendência, as novas traduções, já não apagam essas especificidades. O senhor traduziu João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Drummond. Como é que foi esse trabalho? Eu traduzi alguns poemas, não cheguei ainda a traduzir obras inteiras. Quem sabe um dia, mas fiquei emocionado. Justamente para compartilhar com meus conterrâneos aquilo que me comoveu. Traduzir e colocar ali as peculiaridades de um país continental como o Brasil é um desafio. É uma dificuldade justamente devido à diversidade dos variantes regionais do português. Quer dizer, quando a gente traduz, a gente quer chegar aos leitores de todos os estados, todas as regiões. Então, às vezes, pode ser difícil. Podem ajudar as notas, não é? Porque, suponhamos que eu preciso usar uma gíria, eu posso escolher uma forma carioca, por exemplo. Mas se ela não for bem entendida no Brasil inteiro, eu posso dar uma nota. Às vezes, você pode até utilizar uma forma original. Se ela tem sentido, se tem significado na língua da chegada. Quer dizer, você pode, inclusive, tentar introduzir na língua da chegada uma forma que não existe. E muitas vezes, tradução, tradutores enriquecem a língua da chegada. E já tem estudos que mostram que as obras traduzidas que entram nas línguas vernáculas, elas enriquecem as formas linguagens, não é? E elas podem se estranhar no início. Vejamos, por exemplo, o caso de Joseph Conrad, não é? Que meio conterrâneo, que chegou à Inglaterra e se tornou um clássico da literatura inglesa. No início, estranhavam a forma do inglês dele. Não foi um inglês comum, não é? Foi um inglês um pouco diferente. Mas acabou, ela acabou de enriquecer, inclusive, a língua inglesa, não, com suas obras. O senhor entende esse trabalho como uma forma de arte? É uma forma de arte, de arte de traduzir. Porque, afinal, você procura recriar, dar a forma literária, artística, não é? Na língua da chegada. O senhor é um caso bem peculiar, né? Polonês mora no Brasil há mais de três décadas. Eu cheguei ao Brasil com um projeto de estudar, conhecer o Brasil, conhecer a literatura brasileira, a cultura brasileira. Isso foi o meu projeto. Mas, logo no início, eu fui convidado para fazer a primeira tradução. Isso também, eu acho que é algo bem específico da cultura brasileira, do ambiente brasileiro. Essa hospitalidade, não é? Hospitalidade. Porque tradução também tem muito a ver com a hospitalidade, não é? Quando eu traduzo para a minha língua materna, eu hospedo uma obra da outra língua, não é? Mas, quando uma editora me faz uma proposta de traduzir uma obra que ainda não existe, não é? Que a editora acha que seria interessante, seria bom, não é? Que iria enriquecer o sistema literário brasileiro, não é? Porque o sistema literário não são apenas obras escritas pelos autores brasileiros, não é? As traduções entram também nesse sistema, não é? Cada língua deve muito, cada língua materna, deve muito às obras traduzidas, não é? A começar das grandes obras, da Bíblia, por exemplo, não, dos clássicos, obras clássicas, quanto que cada língua deve, não, quanto às traduções, às outras obras. Talvez iria me dedicar mais à historialidade brasileira, traduzir mais autores brasileiros, não é? Mas, com esse convite primeiro, depois segundo, depois as obras tornaram-se bem recebidas, não é? Quer dizer, então, depois eu recebi outros convites para traduzir, para fazer, então, essa tradução que não estava nos meus planos iniciais, não é? Quando eu vi o meu Brasil, não é? Vamos falar sobre o primeiro, então, só falando sobre esses convites. O primeiro aqui, Os Filhos de Caim. Sim, Os Filhos de Caim. Companhia das Letras. Fala para a gente, por favor, sobre esse trabalho. É um estudo, é um ensaio sobre os pobres, vagabundos, marginais, nas literaturas ocidentais do século XIV ao século XVI. Quer dizer, é um tema que interessa muitos estudiosos, sociólogos, historiadores, porque ele mostra como que essa parte da população, não é? Não só vivia em condições, mas como ela era representada nas literaturas. E não só literaturas ocidentais, no sentido, assim, de literatura francesa, inglesa, espanhola, mas também na Europa central e do leste, não é? Por exemplo, tem capítulos aqui dedicados à representação dos marginais, dos pobres, não é? Na literatura polonesa, não é? Mas também em grandes obras da literatura ocidental. Então, esse livro se tornou até adotado para alguns cursos de história, de sociologia. E para finalizar, há uma obra aqui que tem muita repercussão, o trabalho, o retorno é positivo, ficção completa. Bruno, qual a pronúncia do Bruno? Schultz. Bruno Schultz é um dos maiores escritores poloneses do século XX. Foi muito bem recebida, inclusive, já tem estudos, já tem uma defesa, já houve mestrado sobre essa obra, agora vão sair dois doutorados sobre essa obra. Quer dizer, ele está entrando, assim, no circuito. Professor, eu peço licença agora, porque vamos acompanhar o quadro Minuto Literário, com a mestre e doutora em teoria literária, Alessandra Querido. Quando nós falamos de tradução literária, é importante frisar que é através dela que nós temos acesso a autores do mundo inteiro. Se nós lemos Homero, William Shakespeare, Dante Alighieri, Balzac ou Goethe, é graças à tradução. Todo mundo se lembra da expressão Ábrete de Sésamo, por exemplo, que vem do livro As Mil e Uma Noites, do conto Ali Babá e Os Quarenta Ladrões. A tradução é esse Ábrete de Sésamo para as outras literaturas. Ela também é o meio de divulgação da nossa própria cultura para os outros lugares do mundo. Jorge Amado, Machado de Assis, Clarice Lispector e vários outros autores brasileiros já foram traduzidos para várias línguas ao redor do mundo. É importante frisar também que a tradução literária trata de vários gêneros textuais. Então, eu tenho romance, eu tenho conto, crônica e a poesia. Falando da poesia propriamente dita, é um desafio a mais para todo tradutor. Por quê? Eu tenho que tratar ali de questões como a métrica, a rima e o significado das palavras e casar tudo isso numa língua diferente. É sempre um processo de perdas e ganhos. O que você tem numa língua, nem sempre você vai ter em outra. O próprio Guimarães Rosa, por exemplo, acompanhava de perto o trabalho dos seus tradutores para as outras línguas, porque ele queria ver como que era feito esse processo. O primeiro obstáculo que esses tradutores enfrentavam era o próprio título do livro. Como falar, por exemplo, de Grande Sertão Veredas. O que é o sertão? Como traduzir essa ideia que vai muito além de um espaço geográfico e tem uma carga metafórica tão profunda dentro do texto? Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, dizia que ele gostava de ler o mesmo texto em várias traduções, porque assim ele poderia contemplar toda a riqueza, todos os detalhes que esse texto tinha. Então a tradução literária seria esse caminho para entender a riqueza de cada língua. É a nossa oportunidade de conhecer outras histórias, de conhecer outras culturas e a riqueza de cada língua, inclusive da nossa. Obrigada, Alessandra. Alessandra, que é colega do senhor também na Universidade de Brasília, né, professor? Sim, muito querida. Uma colega muito querida, que trabalha com tradução, que sabe muito da tradução, porque ela é estudiosa da tradução, fez um excelente trabalho de doutorado, pós-doutorado. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, obrigado por ter incluído nesse dia de língua materna, né, as traduções, né, porque traduções também chegam a fazer parte da língua materna. E obrigada a você de casa também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com.br TV Justiça Oficial. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri